E aí galera que gostaram, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Senado de 100% Hoje começando com o estilo aqui pulando de paraquedas, beleza? É isso aí! Bom, hoje, como você pode ter visto aí no título, eu vou ensinar vocês a como ganhar dinheiro muito rápido e muito fácil, cara, é isso mesmo! O melhor modo de ganhar dinheiro aqui no GTA San Andreas sem se esforçar muito, tá? E é o seguinte, cara, sem mais enrolação, eu já vou só para mostrar para vocês como dá para fazer isso desde o início do jogo Eu vou dar um new game aqui, só para mostrar para vocês, já vou começar aqui um novo jogo E eu vou mostrar para vocês que dá para começar a farmar dinheiro desde o início do jogo, tá? E é o seguinte, cara, você vai pegar a bike aí do início do jogo, você vai vir aqui, só deixa eu ativar o HUD e o radar, ok? Você vai vir aqui no mapa do jogo e você vai vir até esta localização aqui, ó Ela fica próxima ao Park Glen, com esse lagozinho aqui, provavelmente você já sabe, provavelmente você já conhece ele E é o seguinte, cara, você vai pegar sua bike e você vai ir até um ponto onde eu marquei ele no mapa, beleza? Marque aí no seu mapa também E siga o mesmo local para onde eu estou indo agora No início do jogo mesmo, tá? Já dá para fazer isso Só para mostrar para vocês como é fácil para caramba de fazer dinheiro aqui no GTA San Andreas com esse modo que eu vou ensinar, beleza? E é o seguinte, você continua aqui vindo com essa BMX inicial aqui Super no começo, tá? Tipo, no comecinho, new game aqui, só para mostrar para vocês como é fácil Tá? Acho que vocês já estão cansados de ouvir eu dizer como é fácil ganhar dinheiro, pá Ah, não, não é possível, cara Isso aqui é falta de treinamento de bike, falta de jogar aí Não jogo muito com a BMX, mas mais para frente a gente vai ter que aí Eu vou mostrar um vídeo aí como fazer os negócios da BMX ali certinho e tal E aí você entra aqui, casa de apostas em Sidecrack Eu esqueci de mostrar para vocês como é que é por fora, tá? É bem na frente desse estacionamentozinho aqui, ó Que é onde a gente passa, acho que a gente passa com a bike aqui na primeira missão E a gente entra aqui, ó Inside Track Mas aqui é... Pera aí, é Track? Ou é Crack? Não sei, enfim, não importa Vai ser aqui, aposta em cavalos, é isso que você vai fazer Você pode escolher qualquer uma das máquinas E é o seguinte, eu vou nessa aqui mesmo E aí você pode ver que você tem 5 opções para escolher aqui, ó Você tem o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, né? O número 1 é azul Número 2 é vermelho Número 3 é amarelo Número 4 é roxo Número 5 é verde E o que muda em cada um? O que muda é que Dependendo de em qual você apostar Se o seu cavaleiro ganhar, né? Se o seu cavaleiro ganhar Você ganha O número de vezes o seu dinheiro, né? O seu dinheiro vai ser multiplicado pelo número que tiver aí do lado dessa barra Por exemplo, 3 barra 1, 5 barra 1, 8 barra 1, 10 barra 1, 11 barra 1 Não vai ser sempre esses mesmos números, tá? Esse 3 barra 1 pode ser 2 barra 1 Esse 5 pode ser 6 Esse 8 aqui pode ser 7 Esse 10 pode ser 9 E esse 11 pode ser 12, tá? Eles podem variar por aí Mas o que eu quero dizer com isso aqui, ó Seguinte Cada um tem um nível de dificuldade Por exemplo O número 1 é muito fácil O número 2 é fácil O número 3 é normal O número 4 é difícil E o número 5 é muito difícil Por quê? Por exemplo Se você apostar no número 1 Você Se o número 1 ganhar Você ganha 3 vezes, né? Pelo que tá aqui 3 vezes o que você apostou Se você apostar no número 2 E o número 2 ganhar Você ganha 5 vezes o que você apostou E assim, né? Sucessivamente 8 vezes 10 vezes E 11 vezes, tá? De vez em quando Esse verdinho aqui Ele vai tá no 12 Mas hoje Pra agilizar o negócio A gente vai apostar no 5 No verde Que a gente ganha 11 vezes Incríveis 11 vezes Tudo que a gente apostar Se a gente apostar 1.000 A gente vai ganhar Cento Não, cento Não, não Vai ser 11.000 Você vai ganhar Você vai ganhar 11.000 dólares, tá? Porque são 11 vezes Que você apostou Então, sem mais enrolações Vamos apostar aqui No começo do jogo A gente começa com 350, né? Então a gente vai apostar 350 Vamos ver se eu tenho sorte aqui E vamos ver se o nosso carinha verde Ganhar Porque Por que apostar direto no verde? No verde Simplesmente porque Ele vai dar mais dinheiro Se você ganhar Mas Em contrapartida É mais difícil Mas se a gente perder Vou mostrar pra você O que você faz Quando você perde Tudo que você apostou Beleza? Então, bora Bom Se der sorte Se der sorte de primeira Aqui É uma grande cagada Mas enfim O amarelinho tá na frente Esperando o verde aí Beleza Só esperar Depende bastante da sua sorte, tá? Porque o verde Ele realmente é o mais difícil Mas Bom Pelo que parece Eu tô com um pouquinho de sorte aí Ou será que Aí, ó Ganhei Como você pode ver Eu apostei aí 350 Era 11 vezes Que eu apostasse Aí eu acabei ganhando 3.850 dólares Eu aposto aí no jogo Beleza Tive bastante sorte E aí você continua apostando Seguinte Mas Antes que você cometa Qualquer cagada É bastante importante Que por exemplo Você apostou Já de início Aí tudo que você Ganha Já no início do jogo, né? E É É o seguinte Você pode perceber ali Que eu tinha 350 Eu apostei 350 Ganhei 3.850 Por que Que tá 4.200 Porque ele soma O que eu apostei Não 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 é retirado Da minha conta Eu vou ganhar Tipo assim Eu vou apostar Eu vou ganhar O que eu ganhei E mais 11 vezes O que eu O valor Que eu apostei Entendeu? Vou ganhar O que eu apostei De volta E 11 vezes O valor Que eu tinha apostado Isso é muito bom Mas Enfim Quando você ganhar Você não vai continuar apostando Ué Por que não? Bom Simplesmente Porque Você É bom Que você salve O seu jogo Você não vai querer Apostar tudo de novo E perder E ter que ficar Reiniciando o jogo Até Conseguir A artimanha De ganhar 10 mil Aí Ou ganhar Duas partidas A seguida Isso pode ser Muito difícil Dependendo da sua sorte O que eu aconselho Você fazer Você está no início do jogo Beleza Você já ganhou A primeira partida Você ganhou Esse 4200 Você vai fazer o que? Você vai lá E faz a primeira missão De boassa Entendeu? Faz a primeira missão E você vai ganhar O que? Você vai ganhar A casa dos Johnson Para você poder Salvar Você vai ganhar O seu primeiro save E Por consequência disso Você vai poder salvar E vai poder Voltar aqui Com toda a grana Que você Ganhou Já no início do jogo Se você perder tudo Você simplesmente Pega lá Dá o seu load Aí E volta Aí pra Pra casa dos Johnson Com o valor Que você arrecadou Então Eu já dei load Aqui num save Que eu já estou Mais ou menos Com 13 mil Que é basicamente O save Que eu estou usando Pra fazer A nossa história Nossa gameplay Nossa É Nossa gameplay 100% De GTA San Andreas E Seguinte Eu vou usar isso aqui E eu vou mostrar pra vocês O que você pode fazer Quando você chegar aí A um valor de 10 11 mil Dólares Aí no jogo E é o seguinte O que você vai fazer É bastante simples Você vai vir No mapa E você vai marcar Essa casinha aqui Ela fica perto do Parque Glen Também Perto desse local Por que nessa casinha? Porque ela é a mais próxima Como você pode ver Ela é a casa mais próxima Do local de apostas Então você já deve estar Entendendo qual é a minha ideia Você vem aqui Você compra a casa E aí toda a vida Que você estiver apostando De ganhar Você volta ali Salva E pode continuar Fazendo isso infinitamente Pra poder ganhar Dinheiro Fácil Então essa é a ideia Tá ligado Essa é a estratégia Tá É muito simples E você vai ganhar dinheiro Muito rápido Beleza Vou chegar mais ali E é o seguinte Cara Você vem até essa casinha aqui E aí você compra ela Clica Tab Aí no seu Seu teclado Ou L1 Eu creio Se você estiver Aí no PS2 Ou em qualquer Playstation Né E é isso aí Cara Aí você salva o seu game Ali Tranquilaço E continua Fazendo as apostas Até que você ganhe O valor Que você quer Tá E é basicamente isso Cara Você Vai seguir esse padrão Você começa o jogo Ou sei lá De onde você estiver Não importa Não precisa começar Um jogo novo Tá Só pra deixar claro Você já pode Começar De onde você estiver Você já está no final do jogo Não tem importância Você vai ali Tem vários locais Espalhados pelo jogo Inteiro Mas eu não decorei O local Provavelmente Ao longo da série Eu vou mostrar pra vocês Que fica cada um Mas por enquanto É só esse local aqui Só pra dizer Que no início do jogo Já dá pra você Começar rico Dá pra começar o jogo Já milionário Aí Cheio da grana E o que que O que que você vai Seguir Qual vai Qual vai ser O padrão Que você vai seguir Vai ser o seguinte Você vai Ir lá no local De apostas Você vai apostar Tudo que você tem Ganhou Faz a primeira missão Salva o seu jogo E continua Voltando lá Pra apostar Tudo Mas é tudo mesmo Aposta tudo de uma vez Não fica apostando Migalha Aposta tudo Você tem 10 mil Vai lá Aposta 10 mil Você vai ganhar 12 vezes Aquele 10 mil Isso quer dizer o que? 120 mil Dólares Já aí no jogo E aí você volta lá Salva o seu jogo Vai lá e aposta Perdeu Download Pra não perder nada Porque você realmente Vai perder Você dá um load E volta com a grana Que você tinha antes E continua apostando Porque a sua sorte muda A cada load Que você dá Entendeu? A cada vez que você joga Sua sorte muda E acaba Que você Vai gerar Uma forma de Formar dinheiro Infinitamente Aí tá Você já pode começar O jogo Com Todas as barrinhas E dinheiro ali Aumentado Você pode Sei lá Tipo Apostar tudo Tá ligado E ganhar Dinheiro suficiente Pra preencher a tela inteira Aí com a sua grana Eu sei que é um exagero Mas dá pra fazer isso Tá? Dá pra fazer isso É bastante dinheiro E aí você vai poder Comprar tudo que você quiser Você vai poder Reformar seu carro Aí Faz o que você quiser Com a grana que você ganhar No início do jogo Meu mouse tá desconectando Que desgraça Mas enfim Aí cara Só pra na próxima gameplay Que a gente Fizer aí Que eu vou gravar No próximo vídeo Vocês não reclamar Que eu tô com uma grana Absurda aqui Quer dizer Não é uma grana Muito absurda Mas Eu pretendo Só Só ficar com esse dinheirinho aí Eu não vou apostar muito mais Porque Acaba estragando um pouco Da Da dificuldade do jogo De ganhar dinheiro E comprar as coisas Que você quer Apesar de que não é tão difícil Ganhar dinheiro assim No GTA San Andreas Né Tô com 240 mil Aí é o suficiente Pra gente continuar A nossa campanha Com um bom dinheiro Muito simples aí Comprar umas armas Legais É isso aí cara Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Já mete aquele like Aqui embaixo Não esquece De se inscrever No canal Se ainda não for inscrito Compartilhe Para mais pessoas Estarem assistindo Os meus vídeos aí Tá ajudando o canal A crescer E é isso Eu te vejo No próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau